Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer estar aqui com todos vocês. Mesmo que a gente se possa ver por essa janelinha, a gente mata um pouquinho da saudade. Nós podemos então dar início. Quando eu terminar de ler os nomes, eu peço que vocês desliguem a câmera e depois cada um que for terminando entra o próximo. Nós estamos com um probleminha que a Vera está fora, não mandou ainda o arquivo. Talvez ela apresente no final. Vamos lá. Eu então queria agradecer a oportunidade também de estar apresentada nessa mesa. Eu sou a Merinda Lopes, professora da Universidade Federal do Espírito Santo e também membro do CDHA. Queria então convidar para a apresentação agora à tarde. Eu vou ler todos os nomes e depois a gente vai chamando um por um para ser mais rápido. A professora Inês Link Ferreira, da Universidade Federal da Bahia. Obrigada, Inês. A gente já se encontrou, a última vez foi lá no Peru, né, Inês? Você está bem, né? A professora Vera Rosane Araújo Aguiar está em Portugal. Ela está com problema de... Tem aula agora. Vamos ver se ela consegue depois se conectar. Ela está fazendo doutorado na Universidade de Coimbra. Maria, depois nós temos a Vera Rosane Araújo Filha, ela que está na Universidade de Coimbra, desculpe, e a Marina Barzão Silva, que é doutoranda do MAC USP. É isso, Marina? E a Maria Elisa Borges, nossa colega também do CDHA, professora da Universidade Federal de Goiás. Bom trabalho a todos, agradeço mais uma vez, então. E eu peço, então, agora, para desligar as câmaras, vamos ficar, então, apenas com a professora Inês, tá? Para a sua apresentação. Inês, então, combinado, né? E eu, quando faltar cinco minutos, eu dou um finalzinho para você, tá ok? Eu saio também, fica só você agora, tá bem? Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse evento. Então, eu queria primeiro agradecer aos organizadores e também aos coordenadores da mesa, que eu acho que, em esses tempos sombrios que a gente está vivendo, é importante ter esses lugares, né? De diálogo e de trocas dos diferentes estudos e abordagens. Eu preparei um pequeno fragmento de um texto que pensa o papel da arte pública e dos monumentos a partir de uma história bastante recente e com aspectos que lidam com elementos transnacionais, mas que partem a partir de um lugar a partir do qual eu estou olhando aqui essa situação que é de Salvador. Então, o intuito com essa retomada de um debate bastante antigo é pensar esses monumentos e manifestações artísticas no espaço público aqui, que temos diferentes assuntos que surgem quando a gente se depara com diferentes obras e parece que o debate e a reflexão ela se dá em uma instância com pouca visibilidade e pouco aprofundamento de algumas das questões que perpassam esse tema. Deixa eu ver aqui. Então, inicialmente, pensei nesse assunto quando escutei o tema do colóquio, que durante esses dois anos, especialmente em 2020, quando a gente estava caminhando nos espaços urbanos aqui na cidade, as estátuas e monumentos ficaram na mesma forma, silenciosos, estáticos, indiferentes aos acontecimentos. Então, parecendo quase essas testemunhas silenciosos dessa destruição, das crises, dos tempos sombrios. Agora, ao mesmo tempo que teve essa sensação olhando para o espaço urbano, que entrou quase em uma suspensão, a gente também viu que nos últimos anos, em muitos lugares do mundo, a gente, em vez desse esquecimento e esse silenciamento dos monumentos, eles se tornaram alvos de discussões muito acolheradas e também sítios de reivindicações e ataques. muitas vezes sendo acompanhados por manifestações sociais, manifestações políticas e também de contestação. Então, inicialmente, eu queria olhar essas diferentes estratégias e posicionamentos diante das demandas e necessidades e conflitos atuais e ver também como os artistas se posicionam em favor ou contra os monumentos em contextos específicos. Para isso, não vou entrar aqui em uma história dos monumentos gerais, mas eu gosto muito de um texto do Aloysio Riegel, que tem mais de 100 anos, que pensa esse culto dos monumentos modernos em 1903 e relaciona os monumentos com as narrativas institucionais e os discursos ideológicos. Então, os monumentos, eles são muito ligados a esse mito do Estado, nação e também da construção dessas identidades territoriais onde as identidades e memórias são negociadas. No contexto brasileiro, eu acho que nós temos uma arte pública mais tradicional ligada às homenagens e comemorações vinculadas às agendas da igreja, da colônia, do império, do Estado, nação, e que são muito marcadas por ideias de descobrimentos, da conquista, de desenvolvimento do progresso e da modernização. Mas, em muitos dos debates que se desenvolve essa discussão sobre a permanência ou pertinência dos objetos, dos monumentos hoje em dia, não se discute, por exemplo, os valores dos monumentos abstratos, dos monumentos modernos e também as estratégias da arte contemporânea dentro dos contextos urbanos. Então, não muito diferente que em outras cidades brasileiras, Salvador tem um grande acervo urbano híbrido que é ligado à história colonial, ao domínio português, mas também a essa história local e nacional mais recente que normalmente destaca conteúdos cívicos, políticos, religiosos, e realça uma ideologia moderna, ou seja, ela é essa expressão de um poder hegemônico. Agora, mesmo assim, muitos monumentos ao longo do tempo perderam a memória e sua intencionalidade e podem evocar esse tipo de melancolia provocada pelo uso ou estado de abandono, pela obsolência, se tornam restos de outros tempos. Nós temos situações grandes de desmantes e desmontes onde elementos são saqueados, vendidos, fundidos. Agora, apesar desse desinteresse inicial que parece que permeia a opinião pública, a gente continua produzindo um imaginário e objetos como estátuas, bustos e também monumentos de uma forma geral. Então, para desenvolver essa discussão, eu retomo alguns momentos chaves, como a comuna de Paris e o que isso significou em termos de uma projeção e uma disputa em relação aos monumentos, mas também algumas referências teóricas como a argumentação do Lefebvre contra e a favor dos monumentos. Então, nessa abordagem dialética do Lefebvre, ele coloca tanto esse lado repressivo do monumento que representa as estruturas do poder institucional, se caracteriza por esse efeito espetacular de uma forma hierárquica, centralizada, que eu acho que essa maneira é interessante para a gente pensar essa postura radical que a gente tem hoje, em muitos casos, contra os monumentos, contra as estruturas simbólicas e, em alguns casos, de posturas que defendem uma eliminação de todos os monumentos, como também uma forma de todos como uma solução para acabar com a opressão e a repressão, a violência que é associada à ideia dos monumentos. Por outro lado, o Lefebvre também coloca argumentos a favor do monumento. Então, falando dessa importância desses objetos e imagens na construção de valores que organizam a nossa maneira de ver o mundo e garantem essa sobrevivência de uma vida social, uma vida em comum. Então, em essa interpretação, nessa abordagem, o monumento se torna uma parte central da esfera pública que mobiliza as pessoas em torno de si. Mesmo que as funções iniciais se podem transformar ao longo do tempo. Então, que as identificações e o pertencimento desses símbolos e signos na sociedade não necessariamente dependem do momento do ato inaugural. Em esse sentido, eu acho que o Walter Benjamin também consegue criar um olhar para o mesmo problema, falando que talvez a gente não tenha uma solução fácil, onde a gente se posiciona de uma forma simples, contra ou a favor, mas uma negociação desses valores e forças que perpassam um determinado contexto. Então, não vou entrar em tudo, esses levantamentos, mas nos últimos dois anos eu tenho lido textos e notícias e ouvindo debates sobre diferentes situações. Então, todos esses verbos, os gestos, eles são relacionados a uma estratégia, uma tática que foi colocada em prática, em um contexto específico. E a gente tem tanto esses prefixos de debater, decapitar, denunciar, derrubar, desafiar, desfigurar, que saltam nos olhos, como também uma grande sequência de recolher, reconciliar, redefinir, reinventar, remover, etc. Claro que não é uma novidade, o espaço público serve como palco para protestos e manifestações de atividades, ativistas, movimentos políticos, sociais, há muito tempo, e se oferece talvez como um lugar privilegiado para esse lugar de resistência, de reinvenção, mas também como um sítio onde se pode debater esses imaginários políticos. em anos recentes, tivemos muitos monumentos que foram questionados e derrubados ou destruídos por sua ligação com a estrutura de dominação, então alguns desses exemplos, por exemplo, são as campanhas de Rhodes Must Fall, que reivindicou a remoção da estátua de Cecil Rhodes na Universidade da Cidade do Cabo, que se tornou talvez como um desses símbolos e um modelo de uma insurgência popular contra as violências e forças repressivas, muitas vezes também não só apontando para os símbolos da violência que perpassam esses monumentos, mas também para uma violência da arte como se isso, talvez, vendo essa citação do Boa Aventura de Sousa Santos, a verdade é que as estátuas só são passadas enquanto estão tranquilos nas práticas, partilhando a recíproca indiferença entre nós e elas. Nesses momentos que por vezes duram séculos, são mais intencionalmente visitados por pombas do que por seres humanos. Quando, no entanto, se formam objetos de contestação, as estátuas saltam do passado e se passam a ser parte do nosso presente. Então, nesses últimos tempos, a gente teve grandes movimentos que divulgaram essas diferentes estratégias, como os protestos e manifestações em decorrência dos assassinatos do George Floyd em 2020, e também o movimento Black Lives Matter. E eu acho que nesse diálogo a gente tem alguns projetos curatoriais e artísticos, como o Vozes contra o Racismo, que foi realizado em São Paulo em 2020, que incentivam essa discussão dos signos e das representações e da narrativa histórica oficial e propõem também certas formas de conta narrativas. Então, nesse contexto, teve esse trabalho comissionado do Denílson Baniva, que se chamou Terra Vazia, Terra Indígena, que era uma animação, um video mapping que projetou o naufrágio de uma caravela portuguesa provocado pelas forças da natureza e um imaginário colorido ligado às mitologias e cosmologias indígenas. O monumento quase some nesse contexto, então, a gente tem um apagamento, uma substituição desses marcos simbólicos do mito fundador. O trabalho proliferou muito nas redes sociais e meios de comunicação, ampliando esse potencial e realocando o imaginário, além dessa imagem estática que representa essa história oficial. Esses gestos que relocam os monumentos no centro de discussão, a gente teve diferentes maneiras como pensar formas críticas de estruturas patriarcais, coloniais, capitalistas e essa violência estrutural que subjaz toda essa produção cultural. Ao mesmo tempo que a gente tem esse cenário nacional e talvez internacional em Salvador, a gente tem um movimento quase quase na contramão que vou só mostrar algumas imagens para também tentar finalizar e ter um tempo para o debate. Em dezembro de 2019, um incêndio destruiu um monumento à sociedade de Salvador, uma famosa fonte luminosa monumental de 16 metros de altura que foi encomendada pelo prefeito de ACM na época que era para o artista plástico Mário Cravo. Ele foi encomendado para ocupar um vazio urbano criado pela demolição do mercado que queimou, que foi o antigo mercado modelo que tem muitas especulações sobre diferentes incêndios que esse mercado foi que aconteceram nesse mercado, mas basicamente foi um foi a demolição do mercado foi um foi em diálogo com uma modernização do bairro e as ampliações das ruas desse local. Então, quando o atual prefeito, que é o ACM Neto, que é o Neto do primeiro ACM de 1970, anuncia logo em seguida do fogo, a reinauguração dessa reconstrução do monumento, faltou, de certa forma, uma discussão, o que significa uma reconstrução, o que significa uma perda, quais memórias estão em jogo, qual monumento vamos reconstruir, nós estamos discutindo os incêndios anteriores para falar nessa discussão que foi quase ausente em relação a um debate público, pensando em diferentes questões, por exemplo, o que os monumentos e a arte pública demandam de nós hoje em dia? Os monumentos modernos também morrem ou podem agredir? Eu acho que se a gente olha as especificidades dessas estruturas de valores econômicos e políticos que possibilitam um monumento como esse que teve uma trajetória bastante complexa devido a um material de uma maneira construtiva com uma estrutura em metal e umas formas em fibra de vidro talvez inadequadas para esse espaço onde ele se encontra. Então, no texto que vai ser disponibilizado posteriormente no contexto do evento eu vou abordar essas discussões aprofundando elas em relação a esse elemento específico mas também falando sobre uma discussão num sentido mais amplo sobre valores sociais que podemos chamar de público hoje em dia Inês, por favor já estouramos o tempo e encerra por gentileza mais um minutinho para você encerrar os siglos que reconheceremos pelos quais reconheceremos o presente vou encerrar para a gente ter um tempo para nosso debate e agradeço a atenção. Muito obrigada Inês pela sua apresentação eu chamo então a Marina Bazon para fazer a sua apresentação obrigada Marina então vamos ouvi-la obrigada também agradeço aos organizadores e aos que estão aqui no backstage ajudando a gente então a minha a minha proposta para esse tema foi a pintura italiana e a disputa da memória da resistência ao fascismo no período da pós-segunda guerra e como que isso vem refletido no acervo do antigo museu de arte moderna de São Paulo que hoje pertence ao Museu de Arte Contemporânea da USP então em 1957 quando o pintor italiano Jorge Morandi ganha o prêmio de pintura da quarta Bienal de São Paulo o crítico de arte Mário Pedrosa publica um artigo na sua coluna do Jornal do Brasil falando que em sua maneira humilde e silenciosa foi ele o maior resistente ao fascismo às potências violentas da época essa não foi a primeira vez que o Pedrosa estabeleceu essa relação entre o Morandi e a resistência ao regime fascista em 1947 ele já tinha escrito que o Morandi seria um rebelde que atravessou o fascismo de forma heroicamente solitária um ano antes desse primeiro artigo do Pedrosa o Francisco Materazzo Sobrinho conhecido como Titilo adquire para o acervo do museu que estava em formação naquele período do Mande São Paulo é uma das duas obras do Morandi que estão em acervo hoje que são essas duas naturezas mortas que a gente vê aqui e que elas inclusive estão na 34ª Bienal de São Paulo a segunda obra a gente não tem informações com precisão de quando ela foi adquirida mas ela já era parte do acervo na inauguração do museu em 1949 então durante essa década entre esses dois artigos do Pedrosa o Morandi ele é tema frequente nas colunas de arte da imprensa brasileira tanto por ocasião das suas participações na primeira na segunda e na quarta Bienal de São Paulo quanto em exposições como essa que é tema desse artigo aqui do Ferreira Goulart intitulada 10 anos de pintura italiana ela foi uma mostra itinerante que foi organizada pela Bienal de Veneza em 1957 e que circulou a América do Sul nesse artigo inclusive o Ferreira Goulart ele usa como ilustração da participação do Morandi nessa exposição a mesma natureza morta que o Pedrosa tinha usado em 47 para o seu artigo que é bem próxima dessa obra aqui de 36 que eu trouxe um pouco ampliada para a gente ver mas apesar dessa presença na nossa imprensa e do uso repetido de adjetivos que foram escolhidos pelo Pedrosa como por exemplo isolado solitário humilde e mesmo silencioso serem usados pela nossa crítica brasileira tanto para descrição do personagem quanto para descrição da obra do Morandi esses outros críticos eles não relacionam essas características com a ideia de resistência ao fascismo da forma como o Pedrosa faz e eu acho que aqui é interessante então a gente contrastar essas afirmações do Pedrosa com as do crítico italiano Giuseppe Marchiori que é um contemporâneo do Pedrosa e que de uma forma retrospectiva quando ele vai escrever o seu livro Arte e Artistas de Vanguarda na Itália de 1960 ele vai analisar o papel da arte no movimento de resistência e ele destaca o grupo corrente que no pós-guerra acaba se reunindo quase todos esses integrantes além de alguns outros sob o nome de Frontinovo Delliatti o Marchiori ele fala que o objetivo do corrente entre o final da década de 30 e o início da década de 1940 era justamente romper com a cadeia de solidão e silêncio que ele identificava que o regime confinava os intelectuais e os artistas e aqui então eu chamo a atenção para o uso do negativo dos mesmos adjetivos que o Pedrosa vai usar para qualificar o que ele chama de resistência do Morandi né o corrente ele nasceu como uma publicação quinzenal que foi fundada em 1938 pelo então adolescente ainda Ernesto Trecani e o Trecani e assim por consequência né a publicação que ele dirigia eles tinham uma posição privilegiada no regime porque o seu pai é um duque italiano Giovanni Trecani ele também era deputado do governo e talvez por isso essa publicação tenha resistido quase três anos mas com a radicalização política do conteúdo que era publicado a revista ela acabou sendo fechada por ordens do Mussolini em maio de 1940 mas esses intelectuais e artistas que se reuniam em torno do quinzenal eles continuaram se encontrando agora numa galeria que levava o nome de Bottega de Corrente que vai expor esses artistas que antes colaboravam com essa publicação e no Brasil pelo que eu pude encontrar a primeira notícia que a gente tem desse grupo é já no pós-guerra na ocasião de uma exposição de pintura italiana na Galeria Arte e Livros Tapetininga então o crítico Ibiapaba Martins nesse Notas de Arte do Correio Paulistano que eu trouxe aqui ele escreve que no grupo Corrente podemos ver sentir viver a Itália devastada pela guerra quase todos os pintores desse grupo viveram a resistência contra o fascismo e terminada a guerra souberam transplantar para o óleo toda a angústia que avassalou a velha Itália e nessa obra do Renato Biroli que a gente vê a gente tem então essa primeira indicação da filiação política desses artistas a foice que aparece aqui ela vai figurar na obra desses artistas desses pintores com uma certa frequência de formas mais ou menos explícitas como eu vou mostrar daqui a pouco no acervo do Mac que foi herdado então do Antigo Man a gente tem duas pinturas que foram adquiridas nessa galeria Bottega de Corrente já em 1946 quando a galeria ela já tinha mudado de nome duas vezes ela tinha passado a se chamar Galeria de L'Espiga em referência à rua onde ela funcionava em Milão essas duas obras então que a gente vê aqui uma do Renato Butuzo de 1940 e outra do Giuseppe Santomaso de 1942 são justamente diante dessa mudança e diante da luta armada da liberação assim como no caso das obras do Morandi em acervo elas são duas naturezas mortas mais diferente do Morandi e assim como o Biroli do slide anterior esses artistas eles participam na luta armada e outras telas deles tanto desse período anterior à guerra à guerra de libertação quanto posteriores a 1945 trazem temas políticas de forma mais explícita mas elas não foram as telas que foram escolhidas para fazer parte desse acervo então depois dessa resenha da exposição feita pelo Ipiapaba Martins em 1946 as menções ao grupo ocorrente na imprensa brasileira elas vão vir com frequência atreladas ao nome do pintor Emílio Vedova uma obra dele também ilustra aquele mesmo artigo do Ferreira Goulart e sobre a mostra itinerante de pintura italiana e ela vem bem abaixo da obra do Morandi aqui no artigo o Vedova ele recebe um destaque na imprensa aqui no Brasil em grande parte porque na primeira Bienal de São Paulo em 1951 ele é contemplado com o prêmio de viagem da edição o que significa que para a segunda Bienal entre 53 e 54 ele passa alguns meses aqui no Brasil e é nessa ocasião que o Clemente de Magalhães Bastos publica essa reportagem que também foi uma entrevista que ele fez com o Vedova destacando aqui no subtítulo que o Vedova foi guerrilheiro e integrante do grupo Corrente de Milão o Bastos vai citar justamente o crítico Giuseppe Marchiori para explicar a personalidade do Vedova falando que foi o Corrente que teria permitido ele amadurecer a sua rebelião ao fascismo e ele chega à conclusão que quando ele volta da guerra para a Veneza em 45 carregando os desenhos que ele fez no fronte o Bastos ele argumenta que o Vedova vai iniciar uma produção abstratizante que mantém sempre o que ele chama de preocupações humanas nas suas obras nesse mesmo artigo é escolhido para acompanhar esse texto essa obra intitulada Enforcados Desperte de 1946 e essa obra ela faz referência aos condenados ao enforcamento pelo tribunal de Nuremberg naquele mesmo ano é então um exemplo de uma obra que traz um conteúdo político de uma forma bem explícita e eu trouxe aqui a título de curiosidade uma foto do Vedova na sala italiana da segunda Bienal de São Paulo na frente das obras expostas na ocasião e aqui a gente vê então o ciclo da natureza número 7 que está aqui em cima na foto e que é publicada também no correio da manhã para um artigo sobre o Vedova nesses meses que o Vedova ele esteve no Brasil ele também vai inaugurar uma exposição no Mãe do Rio de Janeiro ao lado de outros dois pintores italianos o Afro Basal dela e o Giuseppe Santomaso e na ocasião dá para perceber um destaque da crítica pelo que eles vão chamar muitas vezes de manutenção da narrativa na obra abstrata do Vedova e eles destacam também a escolha dos títulos como uma forma de manter essa narrativa que é justamente ciclo da natureza ciclo do protesto imagem do tempo então ele sempre escolhe nomes como desse tipo para as obras dele e o Vedova também é dos poucos artistas italianos do período que figuram de uma forma mais contundente na crítica do Mário Pedrosa com exceção do Morandi que ele vai sempre eleger como o pintor italiano favorito dele mas a crítica do Pedrosa em relação ao Vedova ao contrário da crítica em relação ao Morandi ela é contraditória é sempre um elogio seguido de uma alfinetadinha mesmo quando ele traz o Vedova como contraponto do Pollock porque o Pedrosa vê no Vedova uma justificativa para a abstração lírica e expressionista que ele vai vai buscar na história da pintura italiana em especial à veneziana e afirmar que isso faz diferente do Pollock por não se tornar ator ele afirma que o Vedova não se torna ator mas se torna testemunha aguda consciente e patética num outro artigo que o Pedrosa trata do Vedova essa é uma essa resenha para a mesma mostra que o Ferreira Goulart é resenha também e nessa ocasião o Pedrosa vai citar numa das únicas vezes vários dos artistas italianos que integraram o Corrente então ele afirma que com o Renato Biroli surge o grupo dos vanguardeiros da renovação pictórica São Tomás Antônio Corpora Ennio Morlotti Afro Bruno Cassinari sem falar em Renato Gutuso o chefe de fila comunista outrora pintor apreciável hoje mal demagogo finalmente Emílio Vedova de 1989 cuja obra explosiva deliberadamente reduzida a um esgarranchamento em preto e branco com súbitos cotons quentes aqui a colar parece feita pelo trato tropego de um cego com a tenacidade de um visionário Então é interessante destacar também dessa fala do Pedrosa não só a crítica que ele faz ao Vedova mas a que ele faz ao Gutuso isso porque ela vai permitir a gente entender a razão pela qual a união entre esses artistas acaba se desfazendo Em 1948 o fronte novo deliarte que tinha se reunido dos artistas que fizeram parte do Corrente eles figuram com um destaque absoluto no pavilhão italiano da primeira Pianal de Veneza do posse vinda guerra Nessa ocasião a maioria desses artistas era afiliada ao Partido Comunista Italiano Eles herdaram então do Corrente o etos e um desejo pela liberdade tanto na produção artística quanto na vida política Em termos poéticos esses anos são o ápice da Itália na Itália da valorização do Picasso do Picasso de Guernica O Gutuso ele contava que ainda durante o regime ele recebeu do crítico Cesare Brandi um postal da Guernica e que de 37 até 43 ele carregava esse postal na carteira como se ela fosse uma carteirinha de filiação ao Partido Comunista Então o grande problema vem justamente em 48 depois da Bienal de Veneza na ocasião de uma outra mostra em Bolonha quando esses artistas do front expõem O líder do Partido Comunista então o Palmeiro Togliatti ele escreve uma crítica bastante negativa a essa produção abstratizante adjetivando ela como monstruosa e a partir de então tem uma exigência dos artistas do partido para eles se conformarem a uma poética do realismo socialista entre os que se submetem a essa exigência está o Gutuso por isso ele é chamado de chefe de fila comunista pelo Pedrosa e aqui nessas duas obras a gente vê essa mudança na produção de uma produção inspirada pelo Picasso da Guernica para uma obra bem mais realista alguns dos artistas que faziam parte do front eles não aceitam essa imposição e isso acaba resultando no rompimento deles em duas frentes em duas frentes então uma que vai seguir a vontade do partido e a outra que defende está dando continuidade aos ideais do corrente e do front novo esses artistas são um grupo chamado Grupo Deliotto o Grupo dos Oito formado pelo Afro Basal dela o Renato Biroli Antônio Portora Matia Morelli Enio Morlotti Giuseppe Santomaso Giulio Turcato e Amílio Vedova e eles são encabeçados pelo crítico e o historiador da arte Leonel Venturi que escreve a introdução do catálogo da primeira mostra desse grupo e assim como o front antes deles o grupo Deliotto também tem um destaque muito grande nas Bienais de Veneza e a partir de 1951 com a criação da Bienal de São Paulo e a responsabilidade da representação italiana atribuída à Veneza eles recebem destaque também nas Bienais de São Paulo como a gente pode ver pela importância que o Vedova vai ter aqui no período de 1951 e 1954 então durante essas quatro mostras o grupo Deliotto é adquirido de forma sistemática pelo Titilo foram 11 obras de 7 desses artistas que entraram para o acervo do Antigo Humã nesse momento e as cartas que são trocadas entre Veneza e São Paulo elas confirmam a intenção de que de que o grupo entrasse para a coleção do museu então do Vedo vai adquirida uma das obras do seu ciclo de protesto que é o Protesto pelos Condenados de Sevilha e aqui de novo a gente vê então aquela importância do título para o artista como já foi mencionado né e como isso é proposital entre os artistas do grupo eles vão defender a importância desse título e da manutenção da narrativa que aparece nas críticas do jornal aqui são duas obras do Afro que entram para o acervo nesse momento que também trazem essa narrativa no título e o Venturi quando ele escreve sobre o grupo ele fala da manutenção da realidade nessas obras ele escreve que se em seu arrebês com a imagem de um barco ou qualquer outro objeto da realidade pode ser incluído eles não se privam do enriquecimento que o objeto pode dar a sua expressão eu mostro aqui então duas obras do Morene essa de 52 na qual a gente vê claramente uma referência ao cubismo a laburnica né e a segunda obra que é um pouco menos picassiana que é adquirida em 54 na Menal de Veneza e tem mais uma citação do Venturi que eu queria trazer que eu acho que é importante para entender essa produção ele fala então que esses artistas não são nem desejam ser artistas e abstratos eles não são nem desejam ser realistas eles propõem sair dessa antinomia que por um lado ameaça transformar a abstração em um anelismo renovado e do outro obedece a ordens políticas que desintegram a liberdade e a espontaneidade criativa o sair dessa antinomia localiza essa produção no debate político daquele momento em termos éticos então afirmando esses artistas como uma alternativa ao neorrealismo e apontando a sua rejeição a política adotada pelo PCI em 1948 e ao mesmo tempo eles não aceitam estou finalizando eles não aceitam esse título de abstracionistas que o Toliate atribui a eles então aqui nessa obra do Biroli aparece de novo a Foice nesse pós-48 e ela vem quase como uma autoafirmação comunista e ela está presente no acervo também nessa obra aqui do Giuseppe Santomaso intitulada Amanhecer sobre Foice que foi um prêmio de aquisição da segunda Bienal de São Paulo então ela ao mesmo tempo resistência à posição que o partido estava adotando e o símbolo de uma produção que relacionava com a produção camponesa que eles defendiam ser uma produção sem teatralidade e que eles almejavam para a própria produção artística é isso Obrigada Marina pela sua apresentação e eu vou então chamar já para a gente não perder mais tempo a professora Maria Elisa uma vez que a Vera Rosane comunicou na última hora que não vai poder participar ela quer participar mais tarde mas a mesa já vai acabar às 16 horas certamente não vai chegar em tempo tá Maria Elisa então muito obrigada pela sua participação então podemos estamos todas ouvidos Marilisa 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 Sim Ah tá agora agora eu vou falar sobre os monumentos funerários de São Paulo alguns né que foram feitos pelos para os heróis da revolução constitucionalista de 1932 agora eu posso passando como é que é agora aqui ó Merinda você passa aí o ele passa como é que é o o Caíque passa o Caíque passa pode ficar tranquila pode ir falando que ele passa Caíque pode passar bom o essa revolução constitucionalista foi de 9 de julho a 4 de outubro e morreram 830 milhares de paulistanos militares paulistanos né quer dizer que qual é o motivo dessa rebelião né primeiro eles eram contra o governo ditatorial do presidente Getúlio Vargas eles propunham a criação de uma nova constituição e propunham reconquistar a reconquista do poder político do estado de São Paulo né perdido com a revolução de 30 eu achei engraçado porque quando eu comecei a fazer esse essa data show eu assisti aquela palestra do Tadeu Chiarelli que ele fez para aquela revista modos e ele fala justamente né essa postura do paulistano né e o estado de São Paulo como um todo né de querer então novamente né se posicionar no poder né que foi perdido com Getúlio Vargas né quer dizer que isso desde 22 aparece essas questões a semana de 22 o Tadeu levanta bem a importância da semana de 22 como a reconquista do poder de São Paulo né e a gente vê que a revolução constitucionalista ela continua com essa necessidade da reconquista do poder político né então o que aconteceu partindo dessa rebelião partindo de uma série dessas mortes todas que aconteceu no estado de São Paulo né essa hipopéia paulistana houve-se então a construção do monumento constitucionalista de 42 a 70 pelo escutor Galileu emendável né e na realidade eu não vou falar desse monumento porque tem uma pesquisadora Ana Maria Abraão Cami ela fez uma tese de doutorado em 2005 sobre esse monumento o que interessa é o seguinte o monumento ele foi feito em 70 não é o monumento foi feito em 70 concluído em 70 começou em 42 sim mas eles morreram em 32 então de 32 a 42 esses 10 anos vamos dizer esses mortos foram enterrados nos cemitérios o que me interessa então são estudar esses túmulos que estão nos cemitérios da cidade de São Paulo né então pra mim não me interessa esse monumento nesse momento porque já tem trabalho sobre isso próximo bom então o que acontece esses jazigos dos combatentes a maioria deles ou os principais deles estão no cemitério de São Paulo que foi inaugurado em 1926 então vocês sabem naquela época o grande cemitério era o cemitério da Consolação mas esse cemitério de São Paulo ele é posterior ao cemitério da Consolação e ele passa a ser importante porque ele vai começar a ter a elite paulistana enterrada lá nesse cemitério e o que eu acho importante a gente perceber que houve esse processo emigratório dos artistas artesanos italianos e esses artistas eles foram ajudados né e entraram e participaram muito do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo quer dizer que o Liceu foi um agregador desses imigrantes né e eles vão trazer com eles características do estilo florial né renascentista ecletista e vários escultores italianos vão então para a subsistência fazer túmulos e o Eugênio Prat ele dos italianos ele é o escultor que fez o maior número de túmulos nos cemitérios de São Paulo da cidade de São Paulo tanto na Consolação como de São Paulo e outros cemitérios e aqui no caso eu vou mostrar para vocês esse túmulo que ele fez do general Júlio Marconi Salgado essa obra chama Gratidão tem uma pesquisa muito interessante da Heloína Ribeiro que foi feita em 1999 é uma tese de doutorado na história em que ela faz um levantamento vamos dizer é um inventário muito grande sobre os escultores italianos em São Paulo a participação deles nos cemitérios e vocês notam que essa obra vamos dizer a estrutura formal do túmulo é um estilo art deco vocês notam que ele trabalha bastante com superposição de planos agora o que é importante que é uma obra sobre encomenda então nessa obra sobre encomenda tinha que colocar sempre no túmulo os símbolos da revolução constitucionalista então tem sempre a espada a folha de carvalho o livro o brasão paulista geralmente tem também a vamos dizer a bandeira que são elementos assim que caracterizam a revolução constitucionalista próximo slide agora o que é interessante vamos voltar no anterior não precisa nem voltar aqui no centro vocês tem um detalhe né de um baixo relevo que mostra justamente o general do lado do general tem essa moça carregando a bandeira que mostra justamente a questão da liberdade que é influenciado pela obra do Delacroix vocês estão vendo aqui um detalhe que eu coloquei e atrás do baixo relevo depois do general a cavalo vocês estão vendo um prédio lá em cima que é justamente o prédio Martinelli que naquela época era o maior prédio de São Paulo o mais importante prédio de São Paulo e também aqui vocês estão vendo do lado esquerdo um símbolo Lex que é a igreja católica a favor dos constitucionalistas então vocês notam é vamos voltar ao 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 monumento anterior ao todo do monumento então vocês notam aqui né nós temos aqui uma uma escultura tamanho enorme né que bem de influência clássica que está então vamos dizer enaltecendo aqui os objetos os símbolos da revolução agora o importante é esse baixo relevo né que na realidade faz uma narrativa da importância né do combatente da importância do evento e memoriza né o poder ter o enaltecimento da cidade de São Paulo né quer dizer que é essa necessidade que existia na época próximo próximo aqui também é o Eugênio Prat novamente ele faz um túmulo do major José Marciano Fonseca e o que é importante aqui é essa figura do soldado de três quartos constitucionalista a baioneta o ramo do louro o retrato do major Fardado o epitáfio em que a gente vê que isso é bem característico mesmo de reafirmação da importância da revolução constitucionalista próximo outra obra do Eugênio Prat que é o túmulo do Lauro Barros Penteado que tem em primeiro plano o soldado constitucionalista ele está encostado na cabeceira que os símbolos da revolução novamente quer dizer que isso daí tem sempre que ser colocado aqui no caso o ramo do café embora o café já não era prioridade já estava em crise 32 a crise do café em 30 mas de qualquer jeito é reforçar a importância de São Paulo e a palma o capacete o próximo agora vamos ver o fundo o fundo lá vocês vão ver aqui olha no fundo essa escultura do Amadeusani que existe em São Paulo que é Glória Imortal às Fundadoras de São Paulo que é de 25 então tem lá e lá no fundo eu assim eu fiquei muito em dúvida assim que é que é Brechere pode ser que seja esse estudo do Brechere para o monumento ele fez vários estudos dos monumentos das bandeiras esse daqui é de 21 está vendo o fundo desse estudo aqui que me lembra bem aquela parte de baixo relevo lá no fundo quer dizer que é um túmulo presta uma homenagem a uma pessoa que é importante que é um herói para a Constituição para a Revolução mas é como pano de fundo é aquela necessidade de sempre enaltecendo o estado de São Paulo e São Paulo próximo aqui já é o Júlio Estarassi que ele faz esse túmulo do Lineu Braga de Magalhães o Lineu Braga de Magalhães a origem dele é um pouco diferente porque ele era universitário da Politécnica e os universitários da Politécnica foram também para a Revolução de 82 existe então essa sigla B.U.P. B.U.P. que significa então a batalha dos universitários e aqui a peça simbólica que vocês estão vendo aqui novamente a bandeira o ramo do café o capacete a tocha acesa que é um elemento muito importante como símbolo de morte e aí tem o que está escrito no túmulo cumprindo seu dever tombou por São Paulo amparai-o senhor quer dizer que isso é uma homenagem ao Lineu próximo aqui vocês agora você vê todos esses túmulos que eu mostrei até então foram construídos no cemitério de São Paulo hoje os restos mortais deles estão todos naquele monumento lá do Parque Ibirapuera quer dizer que o único que eu vou falar que sai do cemitério que não foi feito no cemitério de São Paulo e sim na Consolação foi justamente o túmulo do prudente Meireles de Moraes foi feito por Armando Zago o cemitério da Consolação era mais foi mais antiga de 1858 ele na realidade nessa época era elite que era enterrada lá e como ele era de uma família ilustre paulistana ele foi enterrado lá e vocês tem então a relação que eles fazem o apóstolo São Paulo que é chamado apóstolo dos soldados tem todos os símbolos que vocês viram do pessoal da constituinte a portinola que eu acho interessante porque é o túnel da Mantiquira e é o local onde houve uma das batalhas e aí está escrito no texto de há muito não via um homem de tamanha coragem de tanta capacidade de trabalho isso é um texto feito pelo coronel Paiva de Sampaio próximo então vocês vão perceber o seguinte que existe então esses túmulos dessas pessoas mais importantes vinculadas à revolução essas pessoas na realidade pertenciam à elite de São Paulo né então daí a importância né deles também quererem participar porque era uma maneira de tentar resgatar né a importância do Estado de São Paulo né e como que isso também vai se proliferar esse ideário constitucionalista no resto do Estado né então vocês vão ver que no interior do Estado de São Paulo nós vamos ter vários modelos de obras que tem a ver com esse ideário eles vão fazer túmulos coletivos toda cidade de uma maneira geral tem um túmulo coletivo no interior do Estado de São Paulo ou um monumento público né e sempre feito por escultores italianos e descendentes né então vocês notam Marcelino Férrez Bélez tem um túmulo lá em Campinas Antero de Udébio tem em Piracicaba Lélio Colossini tem também em Americana então vocês vão ver que eu costumo dizer assim tem a impressão que o gueto italiano né vestiu essa bandeira desse ideário constitucionalista e também não só vestiu esse ideário como ele também colocou dentro desse ideário eles né porque você nota como o pano de fundo que vocês veem das obras que o Eugênio Prat colocou ele colocou só monumentos que tem a ver com o enaltecimento de São Paulo mas tem a ver com seus patriotas né então vamos dizer eles se tornam esses monumentos principalmente esses monumentos públicos são lugares de memória né e nós temos em São Paulo Avenida 9 de Julho nós temos edifícios com nomes que tem a ver com esse ideário constitucionalista né eu lembro que a Inês falou dessa importância né desses lugares de memória agora há pouco né então vocês vão ver o que que a gente chega à conclusão que existe uma exaltação narcisista do movimento paulista na eternização dos seus ideais né composta pela elite paulistana realizada pelos escultores italianos em que a gente vai ver que de uma maneira geral esses monumentos existe uma estrutura art deco somente na construção utilizam do realismo figurativo né naquelas imagens que lembra bem a cultura clássica é uma arte sob encomenda né atribuída a eles né pra eles e os italianos é lógico eles faziam isso de bom grato né agora o hábito da época era sempre o granito polido marrom ou preto os baixos relevos geralmente eram em bronze então tá tô acabando então vocês percebem inclusive que assim eu achei interessante porque assisti a palestra do Tadeu depois comecei a fazer sobre o ideário constitucionalista e eu percebo que o ideário constitucionalista ele continua com esse mental de enaltecimento né do do polo estando querendo se enaltecer o polo estando querendo resgatar a importância dele através desses monumentos né e é lógico todos esses túmulos agora estão aí esquecidos porque na realidade é os restos mortais foram todos para aquele monumento lá no Ibirapuera é isso que eu tenho a dizer muito obrigada Maria Elisa então é bom a Vera não chegou né a Vera então não conseguiu chegar me avisou na última hora então vamos lá ela quer apresentar às 19 horas mas às 19 horas a gente já terminou o sessão há muito tempo então a gente vai eu vou só fazer um o trabalho da Inês uma parte da Inês aquele início dos monumentos e tal tem a ver com o que Marilisa colocou que é justamente essa questão dos pátrios né aos grandes brutos também sociais ou religiosos e que hoje acabam perdendo o seu sentido e por isso eles ninguém mais sabe quem são essas pessoas e muitas vezes por que elas estão ali representadas né e também por que se dá voz a determinadas pessoas sempre as pessoas do topo da pirâmide e não se dá voz às pessoas dos estratos sociais ou que fizeram feitos talvez tão importantes quanto ou até mais né do que essas pessoas enfim isso tudo vem sendo questionado na atualidade e há outras proposições de se ocupar as as vias públicas né com outro tipo de obras e obras que não serão estáticas ou que tenham outra visão eu acho que é mais ou menos o que acontece também com os monumentos como a Marilisa coloca e essa ostentação inclusive após a morte né das pessoas que acham que depois da morte tem ainda esse direito de construir monumentos suntuosos assim para se perpetuarem né enfim bom no caso da Marina é interessante porque havia todo um discurso na época assim como a obra vai evoluindo né após a segunda guerra alguns artistas que estavam fazendo ou que começam a fazer a abstração como são membros né engajados principalmente do Partido Comunista eles defendem essa ideia de que não estão fazendo abstração quando muitas vezes a gente olha para a obra e diz ah por que isso não é abstração né por que tal obra é abstrata e essa não então havia todo um discurso a gente sabe que isso era intencional no pós-guerra o Partido Comunista se fortaleceu muito principalmente na Itália e na França então tem um pouco a ver também com esse discurso né Marina mas eu não vou me estender depois acho que a gente abre o seu debate e eu gostaria então de ver se há alguma pergunta eu acho também a mesa pode mas se não eu também posso fazer algumas perguntas né para para é curioso eu posso não tem nenhuma pergunta ainda não recebi né Kaique acho que não veio nada ainda vamos pensando aí nas questões e a gente vai então começando o debate eu começaria então fazendo uma pergunta para Marina é interessante porque a gente tem alguns desses artistas né em evidência na própria Bienal né como você coloca né por exemplo é artistas que estão por exemplo no caso das naturezas mortas né que estão presentes na exposição do Banco do Brasil né do Centro Cultural Banco do Brasil e também na Bienal então a que você acha que se deve essa essa remiguração vamos dizer assim essa memorialização e essa importância que se atribui a alguns artistas nesse momento será que porque eles naquela época já mostram usam a arte como resistência mesmo sendo natureza morta eles tentam fazer isso seria isso porque a Bienal na verdade tenta resgatar essa questão né dessas diferenças dessas mulheres eu queria ouvir você um pouco mais sobre isso é eu acho eu eu não estudo Morandi em específico né eu tenho um colega que estuda mas eu eu acabei entrando no Morandi porque eu achei extremamente curioso é o fato do Pedrosa relacionar ele com a resistência ao fascismo é eu acho que esse é um movimento que é feito pelo Pedrosa é um pouco uma coisa exclusiva dele eu diria mesmo os críticos da Itália não relacionam de forma tão evidente e literal como o Pedrosa faz o que eu acho que acontece é que realmente pelo fato do Morandi estar isolado ele passa esses anos de guerra realmente isolado do movimento ali da da efervescência né ele acaba sendo uma figura fácil ele não tem uma produção tão assim tão igual ao 900 que era valorizado pelo 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 fascismo mas ao mesmo tempo ele também não fazia uma produção que levava ele a ser perseguido né então ele acaba sendo uma figura um pouco neutra nesse pós-guerra que é fácil de ser resgatada inclusive o MoMA naquela exposição que eles fazem sobre a arte italiana do século 20 de 49 é engraçado é engraçado como todos eles usam esses mesmos adjetivos silencioso isolado solitário isso é repetido em todas as línguas assim isso é repetido aqui no Brasil por esses críticos é repetido nos Estados Unidos e é repetido também na Itália e o Morandi faz parte da 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 Bienal de 48 da de Veneza ele tá ali nessa organização nos bastidores da Bienal também então depois desse da guerra ele circula de uma forma fácil e eu acho que ele assim tem pessoas que podem falar com mais propriedade do que eu mas ele era um artista muito pra artistas né então eu acho que ele é um ele é um artista muito querido pelos críticos e por outros artistas e eu acho que ele acaba servindo de inspiração pra pra algumas questões e claro que é o tema não necessariamente vai determinar né o conteúdo não necessariamente determina a resistência mas eu acho que ele aparece ele aparece na Bienal assim realmente como uma figura que tá ali ao lado de outros artistas de hoje né que a gente que a gente percebe uma uma obra que pretende ser resistente né como é o caso das pinturas do Jaider Esbel que estão lá na Bienal que são maravilhosas e que a gente vê né tá ali perto do morante então a gente faz um passeio e consegue absorver as semelhanças e as diferenças entre eles assim muito obrigada Marina tem uma pergunta para a professora Maria Elícia deixa eu ver aqui aonde que está caído essa pergunta eu não estou na comentária Maria Elícia a mudança dos mortos e seus túmulos para o grande monumento houve essa mudança né como ficaram os túmulos originais eles permanecem no cemitério só que agora vamos dizer o grande público ou a família não vai mais lá vai naquele monumento de Virapuera porque é lá que estão os restos mortais quer dizer que transferiu os restos mortais os túmulos ficaram no cemitério agora alguns também não estão muito bons mas não porque o pessoal não se preocupa mais então é lógico que é preferível ir lá no Virapuera que tem aquele monumento enorme falando daquele obelisco aquele mausoléu lindo, maravilhoso e que estão os restos mortais porque de repente a intimidade tua é ir no túmulo mas também saber que ali está o corpo mas o corpo não está mais ali já não está mais no cemitério de São Paulo já não está mais na consolação entendeu então é muito engraçado transfere e fica aquilo lá como vamos dizer um peso morto agora a Marina estava falando e eu estava pensando também aqui como que é assim tivemos no começo do século XX uma imigração muito grande de italianos muitos artistas artesões vieram para cá fugidos também do governo italiano eram pobres eram profissionais vamos dizer um tipo de artista artesão eles vieram para cá participaram de uma série de concursos públicos para monumentos públicos que é o que a Inês levantou bastante a questão do monumento público que era sempre um concurso em que todos eles participavam geralmente o Brechere ganhava um outro ganhava o Zani ganhou outros não ganharam mas na realidade eles eram um gueto que se protegiam mas é que paralelo a isso nós temos começa a iniciar esse abenal que é onde a Marina fala desses artistas italianos consagrados que vem para o Brasil expõe e vamos dizer a relação o encontro desses que estão aqui produzindo e ganhando dinheiro e fazendo arte pública parece que não tem nada a ver com esses que vêm para a Bienal que frequentam esse circuito elitista da obra de arte e do Tita é engraçado esse distanciamento e a gente brinca que São Paulo tem uma influência italiana muito grande demais e assim esse investimento paralelo que a USP consegue obras dos interesses italianos ilustres é um pouco são dois mundos sociais distantes embora a influência italiana acaba sendo muito grande aqui no Brasil eu consigo perceber isso bom acho que respondi a questão né bom enquanto não chegam novas perguntas eu gostaria também Inês eu tenho uma dúvida quanto ao que você colocou que é a questão houve incêndio do mercado modelo mas é o mercado que permanece hoje lá em Salvador ou não é é o mesmo pela localização o mercado foi deslocado na época para alfândega então é na mesma área mas no espaço onde que era o antigo modelo não tem hoje o mercado modelo o mercado ele foi deslocado para essa área das águas dos meninos onde que hoje é a feira São Joaquim ah eu tenho a ver também com o tá tá sei onde é e a fonte era logo ali atrás então tá bem a tal da fonte mega fonte a fonte de não sei quanto média altura é a fonte é basicamente assim tem um triângulo entre o elevador Lacerda o novo mercado modelo e a e tem a ver com o marketing de cidade né com especulação porque é um cenário para as festas é um monumento que ao mesmo tempo parece relativamente inofensivo em termos de conteúdo ele ele é usado por moradores pessoas pessoas em situação de rua ou seja ele participa em no cotidiano de uma forma muito como como todas as fontes públicas provavelmente de Salvador eu acho interessante que que as discussões das três que falam eles não foram a partir de umas discussões tão estéticas ou por mais mas mais desses deslocamentos e e trânsitos e essas essas movimentações às vezes bastante complexas ou sotias foi muito bonito de ver essa 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 ideia e eu eu achei que quando a Maria Elisa falou sobre a relação entre arte e poder e da elite né da 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 exaltação da auto exaltação a partir dessa engrandecer eternizar que eu acho que eu percebo que o movimento moderno ele também faz isso assim quando a gente fala de Estado Novo ditaduras movimentos políticos de direito de alguma forma né que retoma certos discursos conta uma 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 tendência que a gente tem observado nas últimas décadas eu eu achei muito interessante da da gente até repensar né essas estruturas de artista autoridade poder dominação que a gente tem uma uma imagem muito romântica da arte né ainda de uma noção assim a arte ajuda em tudo ela ela supera tudo e esses nomes de alguns artistas os italianos aqui também foram muito presentes nos monumentos como em São Paulo assim eles basicamente construíram os monumentos do século 19 início do século 20 mas tem uma tem uma questão sobre a estética dos monumentos que também eu acho que está muito desatualizado porque a gente constrói dentro de noções do século 19 quando a gente fala em status momentos cívicos monumentos então a gente não insere uma lógica de antimonumento e contra monumento e todos esses discursos que já foram inseridos dentro de uma concepção de arte então a gente consegue lidar da complexidade e das sutilezas talvez de outras formas que a gente não tão autoritário de uma forma tão autoritária como se vê em certos contextos e que não é mais a questão da estética que está em jogo Inês nesse momento são outras questões eu achei interessante Marilisa e Inês é assim voltando a essa questão da derrubada parece que há um movimento contrário a essas obras que estão mesmo nos espaços mais urbanos mais públicos e tal já no cemitério o que a gente tem visto é um saque eles vão lá que é uma forma também de reação mas não é essa derrubada por consciência mais política e tal é a questão do roubo mesmo do saque Aproveitamento material e investimento econômico que é uma estratégia de sobrevivência também que não deixa de ser uma reação também para que aquilo então é interessante isso que são contextos diferentes e também o cemitério está em um outro contexto porque eles são espaços públicos ou privados que normalmente tem muros são mais difíceis de acessar do que as obras que estão no espaço público mas são também é interessante que são formas diferentes da população atual reagir para eles não tem significado aquilo o que importa é realmente essa subsistência aquela vivência diária o que eu percebo é o seguinte o Prat ele até tem algumas características próprias que ele introduz no cúmulo que nem o Ardeco aquele plano de níveis que ele coloca só ele é obrigado a colocar os símbolos ele tem que achar aquele símbolo seja lá como for é a questão da encomenda né Marilisa a encomenda o cara tem que sujeitar ele é importante porque ele faz as portinolas as portinolas são muito importantes aquele último monumento que eu passei aquele artista ele gosta de colocar portinolas cada uma melhor que a outra mais variadas que a outra aí ele coloca portinola embora seja obrigada a colocar também os símbolos né agora o que eu percebo que nem a questão do poder que vocês estavam falando aqui em Goiânia tem a famosa avenida principal aqui a avenida Araguaia avenida Goiás aliás que no cruzamento da Goiás com Araguaia penso o nome Araguaia que tem a ver com os bandeirantes tem um túmulo tem escultura pública de um bandeirante e de vez em quando né surge assim vamos derrubar vamos derrubar vamos derrubar aquela coisa que o bandeirante saiu lá de São Paulo e foi para a cidade de Goiás ele explorou a cidade de Goiás ele não foi nem um pouco bonzinho com Goiás veio aqui arrancar ouro e levar para São Paulo então tem alguns grupos que de vez em quando dá uma enlouquecida e fala quero ir lá vamos derrubar mas assim infelizmente ainda não aconteceu né porque assim esse túmulo essa escultura pública ela faz um diálogo com a outra que tem em frente o Palácio de Governo que mostra as três raças então é um diálogo esses dois monumentos públicos né vamos dizer dialogam entre si e esse da praça também foi feita por uma escultora de Goiás né lá em frente ao Palácio do Governo e esse outro foi custeado por um grupo de São Paulo inclusive aí por as que eles querem derrubar também porque eu não pensei esse segundo esse segundo é de que época Marilisa esse segundo é de que época é mais moderno é de uma artista daqui que até ela foi estudou na USP na ECA ela é mais moderno a Sônia é mais moderna deve ser década de 50 por aí né 50 60 60 até esse trabalho dela tem linhas modernas arrojadas essas três raças é muito interessante esse trabalho já tem uma tese sobre essa escultora né então eu vejo assim e o que eu vejo é que nem por exemplo com relação a esses heróis que existem em tudo quanto a cidade tem um monumento a esses heróis né de 32 né na Praça Pública em Ribeirão mas ninguém dá bola ninguém nem enxerga quer dizer que eu costumo dizer que são monumentos públicos invisíveis por causa que a cidade cresceu as avenidas no entorno da praça ampliaram a pessoa passa de carro ela não olha quando enxerga ele passa a não ter mais eu acho que no interior ele passa embora o pessoal que ela ter uma afirmação de que houve a revolução e que morreram não sei quantos isso é o desejo deles né de deixar isso registrado na memória né você passa essa forma na 9 de julho todo dia toda hora todo momento mas na realidade o povo de uma maneira geral eu acho que torna-se invisível sabe agora é uma pena porque aquela obra do Maratário Cravo tinha eles apelidos né ela é interessantíssima né tinha um grau de avistação que era muito bonito quer dizer que pegou fogo pegou fogo e pronto né não se colocou nada no lugar ainda né eu acho é porque agora isso tudo vem sendo discutido né Marilisa e outra coisa curiosa também é é a questão da encomenda também a determinados artistas né por exemplo em Salvador Mário Cravo era o rei exclusivo que recebia tem essa vinculação com o poder muito forte como se não existissem outros artistas que acontecia em São Paulo também e no Rio também no caso né do Portinari por exemplo que depois começou a ser atacado mas se pegar os anos 30 e 40 era como se não tivesse não existissem outros artistas no Brasil né e assim em Salvador o Mário Cravo era o querido assim do poder político né é eu acho temos uma uma seleção de pessoas que talvez a gente pode elencar em uma mão que são bastante responsáveis para a construção do imaginário de uma arte pública mas como sendo arte pública se fala quase nada sobre os mecanismos né de quais que são os procedimentos como que é o gasto do dinheiro público em relação a ou seja essas distâncias também da produção ou da criação dessas dessas encomendas vocês falaram de editais mas não é não é parte vamos dizer era um pouco dessa transparência pública da maioria dos monumentos exatamente não se fazia nenhuma discussão da finalidade da importância né porque aquilo que é a grande diferença do contra monumento né desses monumentos atuais que há uma discussão pública e tal que precede tudo isso né embora a encomenda continue também eu vejo aqui o nosso Kaique aqui o Luiz Freire deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui tem muitos comentários e vendo ele aqui eu lembro até assim que a patrimonialização e a memória ela é associada a épocas específicas o presente não se manifesta de uma forma tão vamos dizer estratégica ela parece que vai vai com um saurusismo tanto do período colonial esteticamente especificamente do barroco com essa essa grande essa celebração do modernismo discriminado tem uns comentários aqui do Luiz Freire que eu acho importante passar para vocês ele comenta mas depois também vocês podem complementar se quiserem ele diz que os sacos do cemitério são feitos regularmente por encomenda de antiquários e comerciantes de artes o mesmo tem sido feito nas igrejas da Bahia estão retirando ornatos da talha para alimentar o comércio de antigüidades em muitos casos trocam os elementos da talha por cópias é absurdo mas existe nesses casos não vejo motivação de resistência política mas puramente comercial então vocês podem responder ao Luiz você tem toda razão eu acho que ele está afirmando uma realidade e aí se vocês concordam com isso que certamente é uma constatação né Inês só que assim o cemitério é tido como lugar marginal então é fácil você entrar nesse lugar marginal que dificilmente tem uma estrutura de proteção roubar o bronze roubar as coisas levar embora e tudo bem agora em igreja é inadmissível quer dizer que como nós teríamos que ter né dentro da igreja né uma uma situação de melhor proteção e que na realidade infelizmente não tem também mas é a mesma coisa a mesma questão da discussão de poder é patrimônio não tem cai na mesma discussão de poder né bom aí outra outra questão também que o Luiz coloca acho que é pra Inês no caso na Bahia há um descaso completo pelos bens públicos o incêndio da obra de cravo equivale ao da baiana de fibra de vidro que também foi destruída por fogo na avenida que conduz a igreja ai peraí acho que eu mudei aqui não tá errado desculpe eu vou continuar porque eu mudei pra debaixo tem duas ele escreveu outra na Bahia há um descaso completo pelos bens públicos o incêndio da obra de cravo equivale ao da baiana da fibra de vidro que também foi destruída por fogo mesmo estando na praça da Sé e aí ele continua o presente também tem sido destruído a exemplo dos recentes painéis de artistas patrocinados pela prefeitura e colocados na avenida que conduz a igreja do Bonfim acho que essa relação entre arte e diferentes classes sociais é um longo problema também quando a Marina traz essas posturas políticas de artistas dos anos 40 a gente também lembra as manifestações e os teóricos falando sobre esse problema assim porque vou chamar de camadas populares não se identifica necessariamente com grande parte da produção artística que se a gente não tem essa negociação ou esse diálogo com a população com os usuários moradores da cidade isso nunca vai acontecer mas tem eu acho que um problema em várias direções tem essa ideia da autoridade da obra artística e de vindo com uma coisa assim que se faz uma obra uma estátua um monumento e uma certa falta de diálogo com o público tem exceções fantásticas na Bahia também por exemplo o monumento do de julho a ideia do caboclo então tem monumentos da mesma época que são inseridos dentro de um imaginário popular e um cultivo desses imaginários os incêndios tem diferentes razões e diferentes impactos agora eu acho que é muito saudável essa discussão de pensar sobre o que se faz a partir daí então especialmente a questão da reconstrução sabendo que o local foi construído a partir de muitas reformas muitas transformações e muitos incêndios algumas até se fala que eram criminosos para dar espaço para novas propostas eu acho que nesse sentido de uma arte pública tem uma questão esses artistas que formaram o grupo depois eles mandam uma proposta justamente para a pintura de murais no parque da Bibrapuera nas construções que estavam sendo feitas ali da Bienal e essa proposta acaba morrendo mas eles chegaram a conversar então tem uma ideia de que o mural seria uma arte pública também uma pintura que é acessível mais acessível e eu acho que também nessa criação da Bienal tem uma tem uma vontade porque houve muita discussão antes da pesquisa da professora Ana Magalhães de que essa coleção inicial do Maki o Maki herdou ela seria uma coleção particular do Francisco Mataraz o Sobrinho só que na realidade ele não colecionava particularmente arte moderna se você ver os comentários dele não era nem uma arte que agradava muito a ele mas ele faz essa coleção para ser um museu mesmo ele adquire essas obras para ser um museu então tem também uma vontade desses italianos ali porque o Matarazzo ele é de família italiana e ele escolhe os pintores italianos por essa questão de patriotismo também acho que tem uma ligação das pessoas com quem ele tem contato mas se a gente for ver a nossa coleção do Maki ela é muito essa coleção fundadora ela é muito italiana e obviamente tem essa relação ali mas também tem essa vontade de que a Bienal ensinasse a população a ver a arte moderna então se você pega a segunda Bienal de São Paulo que foi curada na época não era curada que se falava mas ela foi organizada pelo Sérgio Miliê ele tem esse objetivo de trazer a história da arte moderna para a população e de ensinar através das obras aqui então é meio também cumpre essa função que às vezes tem um que de elitismo né mas que tem uma questão de voltada para uma educação na mesma forma que o Másco também tinha nesse período né de uma educação visual dessa população que se a gente quer ser um centro né de um centro um centro fabril mesmo como era o objetivo do Matarazzo que tinha a indústria aqui a gente precisa educar essa população essa visualidade também né então eu acho que também tem essa questão ali essas obras elas são obviamente uma tela ela circula muito menos né do que uma obra pública mas eu acho que isso também estava no pensamento e na cabeça desses artistas e dos críticos né que o o Pedrosa também valoriza muito o mural em várias horas tanto do Portinari que ele vai defender né até até de artistas concretos que ele vai que ele vai é encabeçar a crítica depois né mas tem essa essa função pública do mural também da pintura chegando na rua eu achei interessante que você tocou nessa disputa sobre os conteúdos políticos da arte abstrata né da arte informal e esse debate sobre o realismo social essa arte social representativa figurativa em contraste com essas outras vertentes que também se percebem como como muito politizados no contexto que eles se encontram e muitas vezes foram vistos como movimentos assim contra política contra sensibilidades ou contra né todos esses caminhos da abstração como se mudassem fora do espaço social é esse período do pós-segunda guerra ele é muito significativo na Itália essas discussões são muito acirradas porque a Itália era um perigo comunista né ela era o maior partido comunista fora da União Soviética e eles estavam ali fazendo fronteira e eles tinham pensadores muito importantes e a maior parte desses artistas que vão que vão se despontar nesse período eles eram comunistas então é tem uma tem uma luta política muito acirrada ali e essa e por ter ficado fechada né de muitas formas durante o regime eles acabaram desenvolvendo uma própria teoria comunista meio particular deles né então com a abertura eles eram assim era o Gramsci né o que eles estavam lendo então com a abertura é que eu começo a chegar a essas posições diferentes é tem uma crise mesmo no interna do partido né e daí em 48 quando eles perdem a eleição isso vem à tona de uma forma muito brutal e esses personagens é muito engraçado porque eles eram amigos assim todos esses que fizeram parte do corrente então a gente tem o caso do Vedova com o Pizzinato e é engraçado que eles brigam e eles nunca mais se falam na vida eles vão de pessoas que lutaram no front juntos e que estavam produzindo ali no mesmo ambiente para nunca mais se falar por essa discordância política então isso era extremamente fundamental não só determinava a produção deles naquele momento mas determinava a vida amizade relacionamentos assim estou vendo aqui um comentário tem outro comentário aqui do Luiz Inês ele está tocando nessa questão que muitas vezes esses roubos não são por questões políticas nem por resistência enfim contraposição aos monumentos ou aos túmulos tudo que é de metal interessa aos usuários de drogas ilícitas de fiação elétrica peças de monumentos e realmente isso é eles estão tentando apenas obter uma forma de sustentar o vício não importa o que é aquilo o que significado aquilo tem para eles simplesmente o que interessa é ganhar algum dinheiro então tem tudo isso também tem essas formas de resistência contra os monumentos né a derrubada por essa oposição mesmo por esses monumentos não ter mais nenhum significado hoje ou então as pessoas se oporem a esses mitos né esses ídolos mas tem esse outro fato também que é o vandalismo mesmo vandalismo para sustentar o vício sustentar a droga então as pessoas vandalizam que também é um problema social sim é um problema social mas as pessoas é mostrar fora do âmbito assim elas tem elas aqui não tem significado não tem significado então tanto para roubar aquilo como roubar qualquer outra coisa né eu acho assim meu ponto de vista quase é um pouquinho na contramão que a gente está falando aqui porque eu acho que assim para mim é surpreendente que a gente não problematiza mais os Pedro Álvares Cabral e o Sr. Christopher Columbus dentro do discurso da decolonialização e das epistemologias que essa guerra simbólica que a gente vê mediatizado de muitos lugares ela não se consolida como movimentos sociais no espaço público que está quase em desuso ou seja a gente a gente não negocia nossos símbolos de hoje preferimos ficar em frente das nossas telinhas nos espaços né mediados por também centros de poderes então talvez a arte em esses lugares ela ela foi refuncionalizado e talvez só pensando em carro fazer fazer arte para motorista de carro talvez é uma estratégia complicada aqui tem esse comentário do Caíque que fala sobre as manifestações do Chile em 2019 e 2020 foi interessante em Chile em qualquer lugar se olhou para os monumentos para as figuras da mesma forma em Martinique se decapitaram nas estátuas aí se pensou o que faz agora com a cabeça e o tronco das coisas que a gente tem então dentro dessa necessidade da gente rever posturas dentro do campo da arte e dentro do convívio social diante de todos os problemas e crises que estamos enfrentando de uma forma muito intensa eu acho que é surpreendente que a gente não danifica mais realmente pensando em uma outra coisa que deveria deveria vir principalmente aqui na América Latina principalmente aqui em que essas violências foram muito marcantes eu acho que agora isso está começando a ocorrer aqui muito impulsionado por esses movimentos que estão acontecendo lá fora mas eu acho que na América Latina está muito forte agora acho que é um movimento também na Argentina em outros locais mas é interessante no Chile 300 é muita coisa mas realmente é é esse movimento que está mundial é mundial atualmente isso se mobiliza em todo mundo eu não sei eu não sei se a Inês conhece esse livro que é Monumentos Comemorativos Espaços Públicos em Ibero-Americana do Rodrigue Gutierrez Vinuales você conhece Inês? acho que não não seria interessante talvez para você que está trabalhando com escultura pública chama Monumentos Comemorativos ao Espaço Público Ibero-Americano Rodrigue Gutierrez Vinuales mas ele pega os monumentos só os monumentos tradicionais? da América Latina todos inclusive do Brasil tradicionais da América Latina e é a tese de doutorado dele ele mora na Espanha mas ele é argentino ele é filho daquele arquiteto Gutierrez que é muito famoso na Argentina que estudou bastante a arte do período colonial na Península Ibérica e ele faz um estudo muito minucioso um levantamento muito bom de todos os monumentos da América Latina ele já veio aqui eu trouxe uma vez ele para a Goiânia esse livro dele mas são só monumentos honoríficos assim monumentos aos heróis é isso? é não mas ele tem muito assim ele tem uma subdivisão em que ele fala monumentos que tem a ver com a identidade social monumentos tipologia dos monumentos indígenas pedagógicos não é vastíssimo esse estudo e esse levantamento que ele faz monumentos da independência de democratização personagens vinculados à independência mas são heróis de qualquer maneira são monumentos mas aí também tem a questão a visão tradicional de arte e dos cintos também ele tem um um dos capítulos ele trabalha com a simbologia dos índios sabe ele tem um levantamento monumentos abstratos simbologias da americanas império hispânico muito interessante obrigada pela referência é bom é caderno de arte cátedra eu lembrei que eu moro do lado de um famoso cemitério que chama Campo Santo onde é o túmulo do Castro Alves que tem um momento do Castro Alves com a esse livro dele é de 2004 Inês interessante é um livro que eu acho que vale a pena mostrar esses heróis aí de toda a América Latina e a presença indígena e feminina e de outros 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 grupos sociais eu acho que não tem tem umas femininas aqui sim mas esses índios normalmente eram estereóticos assim era uma coisa literária índios literários ou alegóricos não aqui não tinha nada a ver com índio é aqui tem tem de tudo ele faz um levantamento exaustivo aqui eu não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou vocês também entre vocês aí se quiserem fazer mais alguma observação Marilisa mas nos outros cemitérios em São Paulo também tem muita coisa naquele cemitério de São Paulo também há muitos turmos de pessoas de heróis não tem? é mais são os heróis mais importantes no Rio também o Rio é muito marcante isso também mas esses da sociedade de 32 são concentrados nesses dois é porque é São Paulo era em São Paulo é de São Paulo eu pergunto de outros outros episódios de outros fatos históricos você não se lembra não se lembra eu não sei se lá no Nordeste aquela revolução lá do que teve no Nordeste aquele pessoal onde que ele tem por exemplo Lampião tem um lugar lá dedicado monumento ao Lampião essas coisas que acho que inclusive o monumento dedicado a ele não é nem cemitério sabe? mas assim todo cemitério tem aquelas pessoas importantes mas no caso da revolução concentrou mais aqui no Rio também tem esses soldados que morreram no interior geralmente as cidades fizeram aqueles túmulos coletivos e colocou todos as tracinhas junto e aí ao mesmo tempo faz uma uma escultura pública lá na praça dedicada a essas pracinhas como são hoje os monumentos da memória coisa assim que aí faz essa ideia mais memória coletiva é faz mais um a um indivíduo mas é toda uma uma coisa eu lembrei que há uns tempos atrás sei lá 10 anos atrás tem mais comentários deixa eu ver aqui Luís tem um estilista de São Paulo riquíssimo que ia no cemitério roubar vaso aqueles vasos de mármore descobriram ele pegaram o cara estilista famoso Luís fez outros comentários aqui interessantes vamos lá é houve uma reação contra a estátua do condo Pereira Marinho um traficante clandestino de escravos no século XIX mas não chegaram a destruir pois o monumento está em propriedade privada é mais ou menos aquilo que a gente comentou dos critérios né mas não vi movimentação contra a estátua de Cristóvão Colombo no Rio Vermelho acho que o senso geral ainda está atrelado à história oficial do Brasil com antes e a parte dos Estados Unidos isso aparece mesmo há esculturas monumentais de Antônio Conselheiro esse costureiro foi o Ronaldo Esper lembrei agora que não lembrou também Canudos que roubou os vasos lá na população sim tá era isso não sei se alguém quer comentar isso que o Luís falou eu acho que entramos nessa discussão eu agradeço Luís Feira aqui pela participação eu acho que é muito bom ouvir eu acho que eu agradeço que foi uma tarde super agradável com essa conversa e esse encontro eu queria falar por exemplo o cemitério Catumbi no Rio de Janeiro ele é um cemitério muito importante porque ele é antes da república da primeira república e lá tem os barões as pessoas grandes grandes pessoas que ganharam aqueles títulos nobiliários que estão todos enterrados no cemitério Catumbi que em cima tem a favela hoje e nesse cemitério Catumbi tem um rapaz que fez uma tese de doutorado muito interessante sobre um rico português que tem uma capela linda maravilhosa um jazigo capela e ele na realidade ganhou dinheiro traficando o africano para o Rio de Janeiro então ele fala que por exemplo está lá é que nem falou pertence a família dessa pessoa desse traficante de escravos é uma propriedade particular então quem vai lá derrubar poderia ter uma manifestação contra essa pessoa ir lá mas é uma propriedade particular então está lá no Catumbi agora o Catumbi hoje pela localização geográfica dele é muito difícil de pesquisar porque quando você chega no cemitério Catumbi você tem que pedir autorização lá para cima se eles deixarem você entra e fotografa se não não então eu lembro que esse rapaz há muitos anos lá não é Marilisa há muitos anos ele fez nós não fomos lá uma herida aquela vez nós estávamos indo lembro que vieram avisar de assalto não foi aquela vez e esse rapaz que mora no Rio de Janeiro que fez essa tese é uma tese muito boa mas ele falou que foi muito difícil a pesquisa de campo né e também ele levantou esse monumento que é um dos mais importantes tem toda a estrutura equitetônica importante batati batatá e assim é da família que pode tem jeito bom então obrigada nós vamos encerrar nós estendemos mais o debate porque realmente tivemos um participante a menos né e foi muito bom né que a gente foi debater mais enfim agradeço também aos participantes a todos vocês aqueles que participaram tem aqui algumas pessoas também cumprimentando os participantes da mesa e o Luiz que disse ter pena de não ter visto as comunicações porque estava dando aula né mas mesmo assim Luiz contribuiu foi muito importante a sua contribuição então muito obrigada a todos foi ótimo espero você encontrá-los muito proximamente se essa pandemia nos deixar e vai deixar Deus quiser abraço a todos bom final de tarde bom congresso a todos tá tchau tchau Inês Almerida obrigada tchau 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 tchau